Música Na tarde dessa segunda-feira um elemento furtou joias na zona sul de Teresina Joias avaliadas em 40 mil reais e também tomou de assalto essa motocicleta bis ali na região do Angelim Mas os policiais ali do 6º Batalhão na zona sul, comandado pelo Tenente Santana, já deu a resposta Já capturou o elemento, já se encontra aqui na central de flagrantes As joias foram recuperadas ainda na tarde e agora no começo da noite a moto foi recuperada O Tenente Santana vai nos explicar como tudo aconteceu Por volta das 14 horas foi tomada de assalto essa bis ali no Angelim Duas senhoras chegaram paradas na bis, dois elementos colocaram a arma em uma das senhoras e levou a bis E dentro da bis tinha joias avaliadas em 40 mil reais Logo que a gente soube no ocorrido, nós fomos em diligência, conseguimos localizar e prender um dos elementos Com as joias, né? Trouxemos aqui para a central de flagrantes para sair o toado e agora à noite conseguimos recuperar a bis Fizemos perseguição ao elemento e felizmente ele caiu no mato, era noite, difícil acesso para a polícia Mas conseguimos recuperar a bis Tenente, ele usou algum tipo de arma lá para abordar a vítima? Perfeitamente, uma revolta 38 E esse elemento, ele agiu sozinho? Não, era dois elementos Dois elementos Nós afetamos a prisão de um logo após o roubo da moto E recuperamos as joias avaliadas em 40 mil reais E agora à noite nós conseguimos recuperar a moto, né? Esse elemento que já se encontra aqui na central de flagrantes, ele já é uma figura conhecida da polícia? Não, eu não tenho conhecimento que ele seja... que ele já foi preso, eu não tenho conhecimento Segundo informações, ele não foi preso ainda Mas várias pessoas já reconheceram ele por assaltos e outras semanas atrás Ele tomou de assalto uma moto CG, FAN, né? E agora tomou de assalto essa bis, mas a polícia deu resposta em cima da hora Em menos de 12 horas nós conseguimos recuperar as joias e a moto, né? A moto, as joias avaliadas em 40 mil reais Está sendo atuada aqui pelo artigo 157 de Pato Penal Tenente, o senhor já tem aí o nome dele? Bem, o primeiro que nós prendemos é o Leonardo, né? Conhecido como Leozinho O outro que se evadeu agora com a Ana Bins é o Carlos, conhecido como Véio Véio Tá certo, então agora que a motocicleta já foi recuperada Vai ter que passar por um procedimento antes de ser devolvida para o proprietário? Perfeitamente, vai ser feita a perícia e o delegado posteriormente vai devolvê-la ao proprietário Tá certo, então, Tenente Santana do 6º Batalhão na zona sul de Terezina Recuperando, portanto, o elemento que furtou na companhia de outro Joias avaliadas em 40 mil reais Também tomou de assalto essa motocicleta As joias foram recuperadas no início da tarde ainda E essa moto, já no início da noite É os policiais do 6º Batalhão dando a resposta à sociedade Com o comando aqui do Tenente Santana Chico Filho para o portal tvcanal13.com O Centro de Convenções Atlantic City tem o maior e mais moderno espaço para a realização de diversos tipos de eventos São mais de 10 espaços climatizados e semiclimatizados Com capacidade de 300 a 18 mil pessoas Boate, buffet completo Realize sua confraternização conosco Centro de Convenções Atlantic City Referência no Norte e Nordeste 3233 3693